Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BC Oi meus queridos e minhas queridas, bem-vindo ao canal BC Já se inscreve, deixa o joinha Hoje é um vídeo diferente pessoal, hoje é um vídeo que nós vamos escolher a nossa nova moto E nós vamos contar com a ajuda de vocês Já já vamos para a tela do computador Vai pesquisar algumas motos ali Vou mostrar os modelinhos na tela e vocês vão nos ajudar A escolher até uma ideia, tá bom gente? Que será, que será que o amor estava sumido? Que será que ele estava fazendo? Ele estava sumindo que eu estou sem moto, eu tive que vender a motinho Cena dos próximos capítulos, que não é hoje É outros dias que vocês vão saber Então, bora para a tela do computador Agora a gente veio aqui para o computador, já estamos aqui na OLX Selecionamos alguns modelos aqui Que a gente vai tentar selecionar a moto que a gente vai comprar, gente Qual será? É, vocês vão dar opinião depois aí, o que vocês acham Primeiro que eu achei aqui foi a Yamaha YBR 150 Uma Factor Uma Factor, é a mesma moto que eu fiz a autoescola Só que era vermelhinha, né? Essa aqui está no valor de R$17.900 Qual é o ano dela? Ano 2024 Ó, é do ano, hein? R$150 cilindrada R$18.000 km em média Ó, está boa, hein? Olha, é uma opção boa, hein? É bonita a cor também, né? Não, eu gostei R$150 cilindradas Nossa, a Twister era R$250 R$150 a menos, né? E aquela tua primeira era quanto? Aquela era uma R$125 Era uma Fã R$125 a minha primeira moto Bom, aqui é uma opção também, né? Para ir para o trabalho, para o dia a dia Sim A gente está acostumado com a nossa outra moto que era mais forte, né? Mas bem bonito esse detalhe, ó Eu adoro esses canos grandes Rodado O que mais que interesse? É cano, é cano isso? Como é que é o nome? O escape? Para mim é cano O painelzinho bonitinho, é Ah, lá Está inteira É uma moto interessante, né? Fica uma opção, né? Está inteira também Vamos ver outra opção aqui que é um pouquinho mais fortinha Nossa, amor, eu falei inteira Tem que estar inteira em 2024, né? 2024 é zero, né? É zero? Como é que não vai dar inteira? Pouco tempo de uso Olha, uma Phaser também Uma Phaser ABS Ó, 2024 também 250 cilindradas Ela é a concorrente da Twister Agora tem a nova Twister também, né? Ai, que linda essa Linda, vermelhona Essa está mais bonita que a primeira Gostei mais dessa É, mais bonita Porque já estava subindo um pouquinho o patamar, né? A cor da outra Olha, R$26,890, né? A outra estava quanto? R$17,900 para R$26,890 Já é uma diferença Nossa, olha a diferença de moto também Olha isso Olha isso O que vocês estão achando aí? Vão falando e deixando os comentários lá, hein? Gostaram da Phaser? Comenta a Phaser aí É Olha só esse disco Olha só Parecido com a Twister mesmo Linda Ai, que amante Ah, achei tipo a do vizinho nosso aqui, né? É igual do vizinho esse detalhe Olha Olha Isso aí está bonito Podia ser azul, né? Podia ser azul Podia ser a cor da outra Combinar com o canal, né? Exatamente Podia ser assim com a cor da outra Bonito Mas tem que mudar uma cor É Tem que ter um tom de azul Eu gosto mais do azulzinho, né? É A vermelha é bonita Mas a azul está, acho que é melhor A cor Vamos ver o que nós temos aqui também Aqui tem um foguete Olha aqui Olha, meu Deus A Hornet Nossa A Hornet seria um top de linha Imagina, R$600 40 cilindradas O problema Vamos ver o ano dela 2008 Meu Deus Não 60 cilindradas, hein? Pro Mas só que é o seguinte Ano 2008 R$36,900 É uma paulada também Mas financiar Sim O problema é um som Uma moto dos sonhos Quem não queria ter uma Hornet Mas Qual é o ano que tu falou dela? 2008 E imagina as peças A manutenção Deve ser bem mais cara, né? Mas é um O nome dela já é lindo também Hornet Olha isso Olha só É top Não, ela é muito linda, gente Você pensou nós de Hornet? Estou de Hornet, hein? Nossa, olha ali As cromadinhas que eu gosto Eu andei com o Superdobles Nadei lá 160 por hora brincando Esse vermelho é um cromado, né? É diferente da outra, não é? É diferente Ah, o vermelho e o cromado Até aqui está valendo Porque está mais bonito Bonito Com cromado Você não tem o de Slider, né? Deixa eu ver se tem Bonitinha Bonitinha Bonitinha, né? Você é modesta É bonitinha Ah, mas é linda A vermelha E pelo ano dela Está ótima, né? Não, ela está em ótimo estado Ótimo estado IPVA pago Tudo direitinho 69 mil quilômetros rodados Não é muito, hein? A moto 69 mil Para o ano dela Está em terraça Tá 69 mil A minha 2002 A Tweezer Estava com 110 mil Entreguei ela Com 130 mil Quase quilômetros rodados Acho Qual é a outra da... Ah, aqui tem outra É essa aqui Ah Gente, que moto maravilhosa Essa aí é o sonho do amor Essa é a minha moto Dos sonhos Que eu sempre falo com vocês, gente É essa aqui Nossa, é bom gosto, hein? Ó, o preço está... Tá, mas amor Mas isso aí não existe 37,900 Olha que... Essas motos aí não existem É o sonho da gente Não tem preço, na verdade Zero Não existe, né? Não estou mais fabricando mais Estão fabricando agora Mas não é a mesma coisa mais 2016 600 cilindradas 33 mil Está zero Está zerada, bem dizer 33 mil quilômetros rodados Para o ano dela Não dou quase nada O ruim dela É as peças, né? A manutenção dela No momento Para o meu orçamento Não seria bom, gente O que é Um pneu dela É quase 900 reais Cada pneu O problema não é o comprar, amor Dá para financiar O problema é o manter Manter O IPVA dela Não deve ser muito barato Eu sei que o pneu dela É 900 a mil reais Cada um Cada um A kit de relação dela É 700 reais Só a correia A correia E as catraquinhas Que vai lá dentro Troca de óleo dela É 300 e poucos reais Óleo e filtro Vai uns 400 Então para não ter gasto Seria o que? Comprar ela e deixar Guardada, né? É uma moto Para usar no final de semana Entendeu, gente? Para passear, entendeu? No dia a dia Não vai gastar, né? Vai ter gasto Não, é um sonho Esse um dia Se Deus quiser Olha Esse modelo Esse desenho Exatamente é essa aqui Essa daqui Com detalhe vermelho, né? Olha, chave reserva Documentação Olha só É muito lindo Aquela negócio ali na roda É um adesivo? É um adesivo Você manda botar Não vem de fábrica E será que mandando lavar não sai? Não Não sei com o tempo, né? Nunca usei adesivo, né? Bem coladinho Olha só Que donzinho Está meio judiado do tempo Mas não, não está É só a sombra É assim mesmo É a sombra Ela está crua Não tem os sliders ainda Não tem O pessoal bota Só os sliders aqui O jogo de sliders Protetor de tanques Por causa dela cair de lado Para não machucar Ela gasta uns 2 mil reais Só vou botar os sliders 37.900 E o ano que tu falou? 2016 2016 Está deixando os comentários aí Não Vamos dando sugestões aí, gente Qual será que a gente vai querer comprar? Vamos ver uma outra mais nova agora Vamos ver um outro modelo mais novo Olha Ai, que linda essa delícia Linda Nossa Deixa eu ver Está bonita Mas essa aí está zero, parece? Eu gostei do motor Deixa eu ver uma coisa aqui Mas que ela está voando 2025, zero quilômetro MT-03 Ah, sim É mais nova que nós Nova Nota fiscal Garantia de fábrica 2025 Nem chegou aí no ano 350 cilindradas Gente Da Yamaha Yamaha MT-03 Não, é 300 Mentira 350 cilindradas Não é 350 É 321 Está aqui Yamaha MT-321 ABS 301 cilindradas E o que é a 350 então? Não, aqui eles só preencheram por preencher Porque ela é 321 Como está ali Mas o que vocês acham isso aqui? Coisa linda, gente O que vocês acham? Coisa linda, é diferente Ela lembra a MT-07 e também aquelas motos da Kawasaki A Zs Lembra a Z A Z900, Z800 com essa cara Olha só Uma cor diferente, um rodado diferente Culmina ali, olha que cor que isso aí será Que cor será essa daí? Azul Qual é essa cor aqui? Oh, você é bonita Olha a versão azul dela Mas eu estou gostando mais da outra cor já Essa aqui é bonita, mas não é aquilo A versão black E a sexta é a preta Essa é a versão toda preta Está bonita também, né? Ah, mas eu gostei da primeira Sei lá Detalhe Detalhe azul Chama mais atenção, né? Sem contar que é uma moto zero quilômetro, né? O que vocês estão achando dessa aqui? Olha só Olha aí na tela Quanto que ela é? 36.990 36.990 Deixa eu ver a XJ Está 37.900 Um porém, dois mil e? 2016 São nove anos de diferença Sem contar as peças, a manutenção Essa aqui já vem com garantia de fábrica Toda aquela Comprando coisa zero bem, vale mais Rodas de rega LED, painel digital Farol LED, freios ABS Nota fiscal garantia 36.990 Olha, aceita a moto na troca A pena que a nossa já foi A nossa já foi Cartão de crédito 18 vezes Financiamento 48 Na CR Motos Na CR Motos Você vai comprar um camaro, né? Tu vai comprar e vai deixar na garagem Porque manter não tem como Essa aqui deve fazer uns 16 quilômetros por litro Bebe, olha, cara, manutenção é cara As peças são caras É o sonho de vida Mas por um momento, para o dia a dia Não... Eu acho que fica pesado Uma saudade de sugestão aí depois Isso, vou deixando aí nos comentários A Phaser também é uma boa opção, né? Gostei do modelo dela Bonita, ó Até que esse vermelho tá legal Gostei dela Muito bonita E nos lembra bem a Twister Pela robustez A robustez foi boa, né? A robustez dela, ó É grande, é confortável Esse rodado ali Olha essa aí também Isso aqui já é a versão azul dela Olha o banco, ó Ai, que linda Detalhe, né? Bem legal o detalhe dela Eu acho que se... Essa daí, se fosse azul, seria mais bonita Que as vermelhas, né? Tem azul, acho que igual a do vizinho lá de baixo Ó, essa daí, ó Essa é a versão azul dela Duas cores de azul Azul royal, parece Um azul mais forte Um azul mais claro Dominando Já mais em conta aqui da lista Que a gente achou até agora Foi essa daqui, mas... É, essa é mais barata, gente Ó, R$17,900 É, R$17,900 O problema é que pra nós sair E ir pra longe A gente já é complicado Ela é uma R$150 Ela é mais pro dia a dia Pra tiro curto Pra trabalho Mas se for pra trabalhar Comprar uma bicicleta elétrica Então é mais barata Se for pra pensar assim Pra nós dois Pra sair pra viajar Pra ir pra gravar Até pra passear mesmo Por isso que a gente comprou a Twister A gente podia ter comprado uma fã Uma R$150 Financiada uma R$0 A gente quis comprar uma cilindrada maior Não por causa da força Pra correr Mas pela estabilidade Pela segurança O conforto dela, entendeu? É Não pra correr Pelo conforto mesmo Ela pede, né? Pra correr Essa roneteira que deu O livro do Superman Panteando Mas eu não tô contente Por causa do vermelho Não sei por que Que não chamou atenção A cor vermelha Podia ter outras cores, né? Podia ter outras Imagina uma verde Embaixo apareceu outras motos Essa verde ali, ó Que nem a do Douglas, né? Acho que é essa dali Essa aqui é tipo Tipo a do Douglas Acho que pareceu uma aqui, gente Olha que bonita essa daí Interessante essa cor A Douglas é dessa cor aqui Mas o motor é preto É diferente Eu não me lembro direito Mas tem alguma coisa a ver, né? É, a cor é parecida Esse douradinho ali embaixo Olha os douradinhos aqui É o cano novo dela Quanto tá essa aqui? 34, ó Tá, e mais em conta de todas E 900, né? E 99 Amor, é 35 35 É 2011 também, né? Olha a idade É uma senhora Uma bela senhora, por sinal, né? Uma senhora conservada Uma senhora conservada Olha que linda Ai, que coisa fofa Olha isso, gente Esse rodão atrás Que eu acho legal Nossa Mas também é outra moto Que a manutenção É muito cara também E a da Honda, essa? Pude até financiar uma moto dessa O problema é manter Esse é o detalhe Ah, não Exato E entre a Yamaha A Hornet E a SJ Com certeza Vamos na XJ Se for a mim gastar Se fosse, no caso, para gastar Seria com a moto dos meus sonhos Mas, infelizmente Vamos ser sinceros Essa aqui pode descartar Por causa da manutenção? Essa é a Hornet Por causa do... Não, por causa do preço Pelo custo Das peças Da manutenção É a única que descarta Por causa disso? Qualquer pneuzinho É mil reais A relação é setecentos, setecentos, oitocentos reais Uma bateria é uns quinhentos reais Um farol é uns milão Aí não adianta ter uma moto Só para estar na garagem sem uso Porque senão vai gastar Vai ter que gastar E não vai ter dinheiro para pagar Daí não dá Infelizmente é só a moto dos sonhos Que vai ter que esperar mais um pouco Mais um pouco Nessa aqui também É a mesma coisa Descartar essas duas Então seria qual, mano Que poderia ser no orçamento? O que tu acha? O pessoal deixar nos comentários E qual será? Olha, entre as duas seria Essa aqui descarta Porque eu te falei A YBR é por causa do Tempo, né? Pela segurança Não desfazendo a moto, né gente? Quem é nós para desfazer? Eu comecei com uma 125, né? E nós dava várias bandas com ela Mas é por causa que a gente quer ir mais longe Para viajar Já não serve Então seria entre a Phaser Pelo preço, né? A Phaser Vermelha Não combina com o canal E essa MT-03 MT-03, né? Mas daí vai virar só duas Para escolher? Tu descartou mais uma Ah, mas a gente foi avaliando A gente avaliou, infelizmente A Hornet e a XJ E o que vocês estão achando aí? Deixem nos comentários aí O que vocês acham? Então fica entre a MT-03 E a Phaser Essa aqui é Que eu esqueci o ano Que é tantas que eu já ouvi A Phaser é de 2024 Ah, a Phaser é de 2024 também Mentira! Deve ser de 23-24 o modelo Mas olha só, amor Essa aqui é de 2024 E a outra de 2025? Essa aqui já é modelo 2025 E o que vocês estão achando? Qual das duas? São uns 10 mil diferenças, eu acho Não? É 10 mil Qual a diferença? 10 mil e 900 Mas olha só É 321 cilindradas É confortável Tem garantia É a moto nova Tem quatro anos de garantia De fábrica Se eu não me engano Essa moto quando sai da fábrica É zero quilômetro Zerada, zerada, zerada A Phaser é a quantos quilômetros? Não me engano Se ela é zero Ela é 2024 Ela tem alguma coisa andada já? Ela é zero quilômetro Zero também Então ela é da loja Tira da loja Acho que é da loja Então as duas são da loja Só que uma é 2024 Mas essa aqui é bem interessante Tá, e a cor daquela outra Da outra? Essa aqui tem três cores Mas acho que a mais interessante É a primeira Interessante Eu gostei dessa cor Tá, e as outras que tem? Para o pessoal também falar ali depois A Phaser só tem essa cor aqui Só a vermelha Só a vermelha E a azul Aqui só botaram para destacar Não tinha uma foto da vermelha Do lateral da vermelha Para botar Botaram a foto da azul Então qual é que a gente vai escolher? Aquelas lá a gente descartou Vai ser essa Phaser Entre a Phaser e a MT Tá, ó A Phaser vermelha E a MT vai ter essa cor Qual é as outras mais duas? Por isso que o pessoal vai escolher Tem a azul Essa da azul aqui Não gostei muito de ser azul aqui Mas o pessoal também vai dar opiniões E essa pretona aqui, ó Toda preta Olha que linda também Parece que também pega uma poeira E fica cinza, né? Imagina Todas vão sujar Deixe nos comentários aí Qual dessas quatro Não dá para dar azul nessas fotos Então, amor Vai ser quatro, né? Phaser vermelha e a MT Três cores diferentes E eu achei legal Essa aqui é interessante Diferente Uma coisa diferenciada também É Olha o motorzão, né? Olha Dá um tchan, entendeu? Você olha uma moto assim Bonitinha, tudo Mas a diferença Olha esse motor Olha o motor, né? Olha aí esse motor Dá um tchan, né? Brilha o zóio, né? De lado Mas as outras também é bonita As outras coisas Não, todas Olha a pretona dessa, por exemplo Bota aí Olha essa daí, gente A pretona é invocada, né? Olha essa aí O que vocês acham? Fala aí A preta dessa, azul ou outra azul Tem duas azuis Essa aqui ou essa daqui? Ou a cinza com azul Deixa nos comentários qual dessas três Ó, cinza com azul Azul Ou preta Preta Ou aquela outra vermelha, né? Que é a... Ou a phaser Ou a phaser Essa aqui, ó Tá valendo essa aí também A phaser bonita Ai, quanta dúvida Mor, mas pelo preço Que dúvida A diferença Essa aqui é 250 A outra é 300 cilindrada É isso? É, tem mais cilindradas E olha o valor A diferença Então 70 cilindradas a mais E olha a diferença de valor 70 cilindradas a mais E aquela Essa aqui é 30 cavalos Essa aqui é 45 cavalos Ah, 27, né? E pra 30 aí Quanta outra essa aí? 37 São 10 mil? 10 mil diferenças Nossa, 10 mil a diferença Mas é, painel digital Roda de liga leve Tem um monte de... Sim, por ela ser mais cara Ela tem mais... Ela tem mais... Mais coisas, né? Segurança, tudo Coisas É, vai ficar... Vamos ver Você deixa nos comentários aí, pessoal Deixa a sugestão de vocês A gente achou interessante aqui Mas ficamos na dúvida Vamos deixar pra vocês também Ajudar a nos escolher Mas deixa nos comentários Vamos ver o que vai acontecer Vai ser... Vai ser quatro motos, então Vai ser uma da... Uma phaser vermelha E três MT03 Que é duas cores azul Diferente E uma preta É Vai ser quatro motos, então Deixa nos comentários Pra ver qual é a melhor Qual é a mais bonita Qual é a mais... Que tem vantagem Tudo isso Deixa nos comentários Que a gente vai... Vai... Como é que se diz? Vai atender todos os outros Vamos avaliar Vamos ler os comentários E pra ajudar a tomar decisão Exatamente Então é isso Espero que vocês... Ajudem a gente a pensar aí Obrigado pela companhia de todos Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer pra diante Valeu, galera O que quer dizer isso aqui? Coração palpitando Valeu, galera Obrigado a todo mundo Até a próxima É nóis Valeu e... Vamos! Vamos! Vamos!